Música O governador Tarso Genro participou na manhã deste sábado do encerramento do terceiro encontro de presidentes e executivos de cooperativas o EPCOP em Caxias do Sul O evento que iniciou na sexta-feira reuniu mais de 400 pessoas de 175 cooperativas que acompanharam palestras e discutiram a temática gestão e governança corporativa para cooperativas O presença do governador simboliza exatamente a nossa parceria pública com o Estado que muitas políticas nós dependemos do Estado desenvolvimento agroindustrial, o fundo PEM foi uma grande alavancagem O objetivo do encontro é debater formas de inovar na gestão e incentivar o desenvolvimento das cooperativas que já chegam a 52,73 mil no Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul é o Estado mais avançado em relação às experiências de cooperação e a economia do Estado não pode ser pensada como projeto de futuro sem as cooperativas Nós colocamos já do sistema financeiro do Estado quase um bilhão de reais para refinanciar as cooperativas E também uma ação importante foi a reestruturação do fundo PEM Nós começamos a olhar o fundo PEM não a partir da indústria automobilística só mas a partir da economia local particularmente as cooperativas abrangendo aí todo mundo PEM não a partir da indústria automobilística só mas a partir da indústria automobilística só